E aí gente, tranquilo? Eu sou o Fernando Schleffer, coisa que de repente você sabe porque eu tô postando esse vídeo aqui no meu IGTV, mas vai que você tá vendo em algum outro lugar, né? E eu tô aqui a convite do pessoal da Jäger Meister, que tá trocando uma ideia com o pessoal de agitadores culturais, gente que costumava se encontrar pelos shows, pelas festas, festivais, e não está se encontrando, tá sentindo muita falta disso. E eles querem saber o que a gente tá fazendo nesse momento de isolamento social. Isolamento físico, né? Porque social a gente tá aí todo dia indo em festa, fazendo música, trocando um milhão de áudios, fazendo uma reunião, um zoom. Espero que essas aspas estejam valendo pra você também. A não ser que você esteja vendo isso no futuro e aí tudo bem que já vai ter acabado, pelo menos, o isolamento. Mas então, meu escape principal durante esses dias, o que tá me fazendo acordar, tipo, motivado, tipo, ah, legal, hoje vai acontecer tal parada e isso é um motivo pra levantar da cama, o mais difícil que seja em alguns dias, foi esse projeto que eu comecei no primeiro dia do meu isolamento de autorretratos durante a quarentena, por um motivo muito simples. Eu tô passando sozinho e se eu quiser fotografar gente, é o que tem pra hoje. E pra ontem. E pra amanhã, depois de amanhã, sabe-se lá até quando. E é uma parada que eu nunca curti tanto, assim. Eu já fiz alguns autorretratos, mas nunca curti muito meus autorretratos. Eu não sou tão bom quanto a maioria das pessoas que eu fotografo na frente das câmeras, tipo, eu não tenho muita consciência corporal, não sou tão bom ator e eu não consigo me dirigir a não ser que eu, sei lá, esteja olhando pra um espelho, que não é sempre que acontece nesses autorretratos, mas tá sendo muito maneiro, tanto por um exercício de autoconhecimento, quanto por estar, de fato, fazendo algo realmente novo, assim. Eu me propus a fazer isso diariamente, é sempre comigo e eu vou ter que dar meu jeito, sabe? Então, num primeiro momento, isso tava sendo algo muito mais pra mim, pra eu estar criando, pra eu estar fazendo algo pra deixar a minha cabeça ali, não só deixar a cabeça ocupada, porque até tá acontecendo bastante coisa, tá deixando a minha cabeça bastante ocupada, mas pra fazer algo que eu realmente amasse. Sacou? Todos os dias. Mas logo na primeira foto, que não foi uma foto, foram várias, foram centenas de fotos, foi uma time-lapse, eu já vi que aquilo podia ser mais legal do que eu tava pensando, assim, porque eu fiz o post ali, eu quis mostrar como tava sendo o meu dia, na minha cabeça ia ser uma coisa um pouco diária, eu vou fazer um retrato falando sobre o que tinha acontecido naquele dia, então era um dia que eu me permiti ver o dia passar, literalmente, eu fui pro telhado do meu prédio, eu aproveitei que eu teria que explorar todo e qualquer canto possível dentro do perímetro de isolamento, então eu falei, cara, eu vou conhecer logo os cantos que eu não conheço, ou que eu só vi de longe do meu prédio, até do meu apartamento, explorar uns cantos que tipo, que eu sei lá, só guardo tralho, que tem fogão na frente, e essa foi a primeira imagem. Eu não vou poder ficar falando sobre todas as imagens que tem um tempo limite, né, de vídeo no IGTV, e eu acho que eu demoraria, sei lá, algumas horas pra eu falar de todas elas. Eu tô até com a colinha aqui na frente, mas vou me segurar pra não falar de uma a uma. Mas logo ali no começo, uma galera já veio comentar que achou muito maneiro, e como é que eu tinha feito aquilo, como é que eu cheguei nesse resultado e tal, e eu pensei que também podia ser muito legal pra outras pessoas que também estavam nessa situação, que também estão nessa situação, de isolamento, e são criadores de conteúdo audiovisual e tal, falar sobre meus processos, minhas motivações, por que eu tava fazendo aquilo, mas também como eu tava fazendo aquilo, a parte técnica. Passei a assumir também esse compromisso, de diariamente, além de eu fazer esse post, que é uma foto, ou um vídeo, ou um motion, ou um gif, ou uma expressão, um post, uma imagem que fale sobre o assunto que eu quero falar naquele dia, e mostrar o processo de chegar naquela imagem, assim. Então, alguns dias eu faço o fotógrafo de bastidores, então eu deixo uma outra câmera, um celular num outro ângulo, captando aquelas imagens, ou fazendo um vídeo, ou fazendo umas outras fotos e tal, e alguns outros dias eu mostro o processo de edição, o que eu fiz pra chegar naquele resultado, mostro o arquivo aberto pras pessoas verem como é que foi. Na maioria dos dias eu faço tudo isso ao mesmo tempo. E isso passou a ser uma motivação a mais, assim, porque a galera foi curtindo muito, assim, então é muito maneiro você saber que além de você estar se entretenendo, fazendo algo que você realmente ama, e você tá falando de si ali da melhor forma possível, né, tipo, colocando o que você quer falar pra fora, da forma que eu faço melhor e que eu mais gosto, você tá motivando outras pessoas, assim. Eu acho muito importante tomar cuidado pra não parecer que é essa obrigação do ser produtivo, porque definitivamente não é isso, sabe? Eu não comecei a fazer isso porque, ah, tem que mostrar meu trabalho, tem isso, tem aquilo. Cara, não, sabe? Inclusive eu tô mostrando bem pouco do meu trabalho esses dias, assim, das coisas que eu fiz antes da quarentena e que só saíram agora, ou de algumas coisas que a gente tá conseguindo fazer remotamente, eu tô tomando certo cuidado porque é foda, porque cada um tem seu processo, ninguém é obrigado a conseguir fazer mil paradas ao mesmo tempo, e assim como pode ser uma pessoa que não conseguiria estar fotografando todo dia, no meu caso, eu meio que não conseguiria não estar, sacou? É uma parada que apresama muito pela minha saúde mental. Então não é um bagulho que eu tô fazendo como uma obrigação pra poder tá botando a cara, é uma parada que eu tô fazendo pra me satisfazer, porque eu vi que uma galera também tá colhendo frutos com isso, então é um incentivo a mais, assim. Eu vou me segurar pra não falar sobre todas as fotos, mas eu vou tentar falar sobre uma ou outra aqui. Na segunda imagem, bom, se eu demorar esse tempo todo que eu demorei pra falar da primeira, contando o que eu falei que ia ser rápido, não vai dar muito certo. Mas eu vou falar rapidinho sobre a segunda imagem, e aí eu vou tentar falar mais em blocos, assim. Mas na segunda imagem, eu já tava fazendo algo que é um pouquinho mais técnico, do tipo, eu não tava primando por só contar uma história, eu quis de fato brincar com uma técnica ali, até porque eu tava empolgado em falar como era o processo daquela foto. E aí eu fiz uma dupla exposição, mas que também falava sobre mim. E acabou que isso se estendeu pra todos os dias. Independente da vontade que eu tava de fazer aquele dia, eu queria arrumar um jeito de também tá falando sobre o que eu tava sentindo, ou por que que eu tava motivado a criar aquilo daquela forma, ou uma percepção, ou uma nova técnica. Então isso permeou todos esses dias. E nesse segundo, eu usei uma dupla exposição, em cada exposição eu usei uma cor oposta, e eu quis mostrar modos opostos que eu tava flutuando durante aquele dia. E eu acho que a maioria das pessoas tá assim, né? A gente se esforça pra ficar bem, muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não. Na verdade, nessa foto eu nem tô exatamente feliz numa imagem, mas eu tô contemplativo, tô sereno, de uma certa forma, e na outra eu tô tipo... Um mood bem frequente. Nesse Brasil de 2020. Não vamos falar sobre o Brasil de 2020, senão definitivamente esse vídeo vai ficar bem maior. Vamos focar aqui em coisa boa. Bom, coisas que foram também reincidentes nesses dias. Eu ter acidentes positivos, do tipo essa imagem aqui. Eu fui fotografar, no lado aqui do prédio, que é um vão entre os apartamentos, então eu tenho acesso aqui, e que eu nunca vou, porque não tem nada, porque você só vê o lado de dentro. E aí, no primeiro momento, eu pensei em fazer algo parecido com aquela primeira imagem, que foi uma time-lapse, no final da tarde, com os pássaros passando, mas de um ângulo diferente, de um contraplongir. Ali meio que copiando o Tarentino, mas tudo bem, porque ele copia todo mundo. E aí, foi um desses acidentes, assim, que eu deixei a câmera ali, fazendo essa time-lapse. Acabou sendo também uma coisa muito reincidente, porque eu entendi que eu funciono muito melhor deixando a câmera ali, até um ponto que eu vou entrando no flow e a câmera vai fazendo as fotos, do que botar um timer e preparar e ficar engessado numa posição, assim. Eu acho que, pra pessoas que são melhores modelos do que eu, isso pode funcionar, mas pra mim, eu preciso de mais fotos do que só botar um timer, sair correndo fazer a foto e ter ela pronta. Acontece que, na hora que eu passei as imagens pro computador, eu achei que ia ficar muito parecido, ia ficar repetitivo, ia ser uma time-lapse, o tempo passando, com o céu ali, as nuvens se movimentando e tal, mas eu vendo os frames, eu vi um muito legal, que dava pra ver os pássaros numa formação, assim, quase no meio da imagem, e eu achei que podia ser mais legal botar uma imagem estática com esse frame do que fazer disso uma animação. E aí, da mesma forma, acontecia, como a foto do dia seguinte, isso é o contrário. Eu deixaria a câmera fazendo as imagens, pensando em um momento. Nesse dia específico, eu queria pegar o momento do reflexo do sol batendo no prisma que eu botei no meu rosto, refletindo e batendo na lente. Só que a movimentação até eu conseguir fazer o reflexo e ir pra lente, ficou legal também, dando pra ver a respiração, dando pra ver exatamente o que eu tava fazendo. Então, foi o oposto da foto do dia anterior. Eu esperava fazer algo estático e ficou mais legal ser a animação. Eu vou tentar falar em grupos, então eu vou passar aqui pra primeira foto, a primeira das séries de imagens. Que, como vários dias, vários de nós, eu não tava conseguindo dormir bem. E aí eu brisei em fazer uma foto disso. Tipo, ah, não tô conseguindo dormir, vou pegar a câmera e já vou fazer a foto de hoje, logo no começo da madrugada. E aí eu resolvi só colocar uma luz ali a mais, a luz ali do parto já é esse azulado. E coloquei em vermelho, que é uma cor incidente ali, nos meus móveis e tudo mais. e deixei a câmera fazendo longas exposições. E aí eu tava literalmente rolando de um lado pro outro na câmera tentando dormir e a imagem foi isso. No dia seguinte, eu quis fazer algo um pouco menos literal, mas ainda brincando com a mesma coisa. Então, eu fiz esse movimento do borrado só na minha cabeça. Não acho que toda foto eu tinha que explicar e falar algo como ah, minha cabeça está confusa e tudo mais. De vez em quando eu falava, de vez em quando não. Eu acho que eu me expresso melhor ali com as imagens do que com os textos, mas às vezes eu entro numa e também escrevo com uma textão, às vezes não. Enfim, não tem exatamente uma regra nesse projeto pra isso e eu acho legal estar solto assim. E às vezes é bom você deixar ali pra pessoa interpretar do jeito que ela quiser. E a terceira dessas imagens foi aqui na sala, porque eu achei que de repente, por algum motivo, já que eu não estava conseguindo dormir no meu quarto, se eu mudasse aqui pra sala e pudesse dormir no sofá, isso podia funcionar melhor. Spoiler, não funcionou, mas rendeu a terceira imagem dessa série. No dia seguinte, entra uma outra série, olha eu falando que não vou falar de todas as imagens, falando de todas. Em minha defesa, já pulei duas, tá? Mas no dia seguinte, comecei essa outra série e eu fiquei empolgado porque na previsão eu estava falando que ia chover, então eu tenho um novo elemento pra brincar ali nas fotos. acontece que não choveu e aí já era de noite e a gente tinha que soltar a imagem daquele dia e eu estava focado em fazer aquilo com a chuva, falei cara, vou dar meu jeito. Na área de fora aqui do apartamento, eu já tinha feito isso numa outra foto, só que com a ajuda da Bleia, que foi minha assistente. Então era muito mais fácil, eu estava dirigindo pessoas, eu tinha uma assistente pra jogar água nelas e dessa vez era eu me fotografando, me jogando água e sendo modelo de paz. Mas eu fiz uma gambiarra, amarrei, passei silver tape na mangueira, prendi na grade, joguei pro alto, botei um contra-luz ali e funcionou. No segundo dia veio a chuva, então eu fiz de uma outra forma, no caso fiz com a água da chuva mesmo, natural, e fiz uma animaçãozinha ali, um motion. E no terceiro dia que seria o temporal também, não confio na previsão do tempo se você é um brasileiro. Aliás, não confio em muita coisa se você é um brasileiro. Aliás, não vou ficar falando do Brasil em 2020, mas eu prometo. Ah! Eu voltei a fazer a gambiarra da chuva e aí eu fiz experimentar de algumas outras formas, então eu peguei a capa que eu estava usando no primeiro dia e fiquei brincando com o movimento dela e eu tracei uma simetria, coloquei a luz de outro jeito e fiquei feliz porque eu tentei mesmo sem a chuva porque das três vezes é a imagem que eu mais gostei. Algumas vezes eu também falei bem especificamente sobre o que estava acontecendo no dia, tipo o meme da pessoa que corta a franja e acha que isso vai fazer tudo ficar bem. Isso acontece bastante comigo, com o cabelo inteiro. E aí... A foto é basicamente isso, eu mudando meu cabelo, eu jogando, passando a máquina na falecida zebrinha da minha cabeça e a imagem do dia seguinte sou eu descolorindo o cabelo e a sobrancelha de um lado, um pedaço da outra e tomando café, são coisas que eu faço bastante. Então várias vezes eu estava usando coisas bem cotidianas só como desculpa para criar uma imagem em cima e eu experimentava de outras formas, então nessa aqui, por exemplo, eu joguei uma luz rosa na cortina do meu quarto para parecer que era um fundo rosa porque era a cor que eu ia pintar e porque eu achava que ia ficar legal naquela imagem. Avançando mais um pouquinho aqui, falando em café, o primeiro desses Cinemagraph, é esse o nome? Sei lá, tem tantos nomes que as pessoas chamam isso, mas eu fiz algumas vezes e o primeiro deles é essa ação contínua num loop que você não consegue reparar direito onde começa onde termina sem ter que ser necessariamente aquela história do Gomerang ainda e voltando. Foi esse de eu colocando café infinito na minha caneca e talvez isso seja um sonho, ter café infinito. Esse dia aqui, eu consegui pular, mas uma foto ou outra, uma só, eu fiquei tirando um, só pulei uma foto, que foi essa aqui, mas o dia seguinte é meu aniversário e aí, cara, não foi legal passar aniversário isolado, não foi, mas aí a foto foi legal, eu gosto dessa imagem, minha brincadeira foi pegar outros eus dos dias anteriores, então eu botei algumas roupas que eu usei em algumas das outras fotos e fiz essa brincadeira exatamente aqui onde eu estou de estar comemorando meu aniversário com quem estava ali comigo, que era só eu mesmo por uma casa. E estou ali, soprando a velhinha do meu açaí. Próximos dias, tem essa aqui, deu de cabeça para baixo uma foto que não deu muito certo no desafio da rede Flash, eu falei, vou usar com a foto do dia, por que não? Nesse outro eu usei um outro motionzinho fazendo uma série de referências ao Endwarrow, ao Tim Walker, e aí eu já não sabia mais que dia era da quarentena e quando fui ver eu estava completando um mês ali e aí eu fiz essa imagem a partir disso. Tem essa outra imagem aqui, polêmica, porque eu quis falar sobre Nudes, e o que mais lhe deu comentário nessa imagem? a garrafa de Jägermeister que eu uso ali, botei sabonete líquido dentro e aí vários comentários falando sobre isso. Prioridades, né? Tem essa outra aqui que é minha grande colaboração andando de skate em casa para a voz de TV. Essa aqui é legal falar, porque veio a partir de um desafio da rede Flash também e virou a maior série que eu fiz dessas imagens. Eu fiz cinco? Seis? Você vai ver aqui quantos eu fiz por falar delas. e eu escolhi o Magritte, que eu já tinha feito algumas outras releituras dele na minha vida. Não gostado de várias. Nossa, tem uma da faculdade. Vou ter a encoragem de botar aqui para vocês verem. Nossa, muito ruim. Mas, enfim. Eu realmente gostei muito dessa, assim. Tanto de ter chegado na ideia, que foi por conta de limitações daquele dia. Eu queria fazer uma externa, mas estava chovendo. E eu fui dar uma olhada em outras obras dele. E eu vi essa que se chama Reprodução Proibida. E eu achei muito legal, porque a brincadeira reproduzir a obra de um artista. O nome dessa obra era Reprodução Proibida. E aí, eu experimentei mais outras técnicas e quebrei a cabeça para conseguir fazer esse loop. Mas eu achei muito legal. É a minha favorita das reproduções. depois eu fiz a Lezaman. Eu tinha feito a do Filho do Homem. Fiz essa outra aqui que eu não lembro qual que é o nome. Mas também fiz uma animaçãozinha. E fiz a do Golconda, que uma galera tinha falado para eu fazer. Tipo, pô, nada a ver. E aí, mas e se tiver a ver? E aí fiz e acabei gostando bastante também. Obrigado, galera. que sugerivo, assim. E dou vontade de fazer muitas releituras, mas são tantas vontades e tão pouco tempo, não é mesmo? Então, sosseguei um pouco nas releituras. Nossa, eu falei numa ordem muito louca aqui, né? Mas tem, por exemplo, aqui, ó. Ilustração. Eu quis desenhar uma ideia que eu tive para fazer no cabelo, que era mais ou menos o que está agora. Mas, na verdade, era assim. e aí eu falei, ah, vou fazer uma foto disso, por que não? Tem essa coisa de estar botando uma parada na frente do rosto ali e aí você não precisa estar exatamente atuando, então foi legal. E aí a foto do dia seguinte foi eu mostrando que eu fiz isso. E aí tem uma linguagem aí que meio que só funciona no Instagram que uma foto é só essa metade e a outra foto é só essa metade. Mas, na verdade, elas são a mesma foto. Só que aí no Instagram você vê uma de cada vez na hora que você está passando de uma para a outra e que você nota que é a mesma foto, sim. Mas eu coloquei elas como fotos isoladas. Deu para entender? Enfim. Nossa, já passou do tempo, com certeza. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido sem ficar acelerando. Vou falar sobre o dia que eu resolvi comemorar meu aniversário de novo, já que meu aniversário foi tão caído. porque foi o dia que chegou o presente que eu tinha me dado de aniversário. Foi uma piscininha para eu colocar aqui na área de fora e que, na verdade, ela nem coube direito na área que tem aqui fora. Mas eu dei meu jeito ali. Talvez ela tenha rasgado por causa disso, talvez não. Teve essa aqui que eu gostei muito. Talvez seja um dos meus autorretratos favoritos. Que não fez tanto sucesso, assim, com a audiência. Mas vai entender algoritmos do Instagram, né? De repente a galera gostou só me chegou em tanta gente. E eu curti muito, assim, esse autorretrato que, na real, é só minha sombra projetada. E como alguns dias antes eu tinha feito uma foto com projeção, que é essa aqui, nesse dia eu também estava fazendo foto com projeção, mas de outro jeito, né? Que eu não era usando um projetor para projetar, era usando a água da piscina. Então eu gostei bastante dessa foto. Vamos ver o que mais eu posso falar aqui, ó. Também fiz umas imagens que, de certa forma, também fazem parte de uma mesma sequência, que são um pouco mais literais. Tipo o dia que eu acordei me sentindo igual ao lixo e aí falei, vamos fotografar no lixo. Aí eu pensei, não, não é uma ideia tão boa, tão segura, então eu me fotografei na minha roupa suja. E achei muito legal, uma coisa, uma ideia muito, muito simples ali, mas que eu resolvi de uma forma, tipo, muito clean, assim, e me levou para outras ideias. Então, falei, ah, vou falar sobre não conseguir parar de comer, tô com um buraco no estômago, como é que eu vou fazer isso de uma forma literal? E aí fiz esse motionzinho, deu, tipo, abrindo a camisa, tem um buraco ali. E essa aqui que eu curti muito, de, tipo, ah, tô com a cabeça pegando fogo. E aí a foto é com a cabeça pegando fogo. Crianças, não faço isso em casa sem o auxílio de um photoshop. É... Putz, essa aqui, gatilhos, eu tava com tanta vontade de receber uma visita que eu me visitei. Curti bastante essa, assim, tipo, uma técnica muito, muito simples, assim, mas, tipo, me satisfei de tantas formas. Tem os cantos da casa que eu usei de todas as formas da casa do prédio, tipo, esse aqui, que é aquela área de fora de novo, só que aí eu fui fazer de noite, de um outro ângulo e usando outras cores pra ser diferente. Tem esse pedaço que é muito pequeno, que é uma quina aqui da minha pseudo cozinha e eu tirei o fogão, aí onde eu estou, né, onde fica o fogão, porque eu queria muito fazer essa coisa da parede preta com branca junto com essa calça que eu tenho, calça minha quadriculada e ela é branca de um lado e preta do outro. É... Eu também brinquei muito com as coisas de não saber qual era a orientação da foto, assim, então várias vezes eu postava ai gente, caraca, eu posto isso aqui de cabeça pra cima ou pra baixo e tal, aí brinquei essa aqui com videogame e tem essa outra aqui que eu falei, ah, então não vai ser nem pra cima nem pra baixo, vai ser de ladinho. Também tem umas reincidentes que eu me fotografei no meu grande fundo infinito, a cortina do meu quarto, e aí repliquei, mimetizei a estampa que estava ali na minha roupa e é uma coisa meio... fala coisas diferentes, né, por ter feito isso de formas diferentes ali. Tem essa outra aqui de videogame também, que foi... depois de eu ter aprendido a técnica, depois de eu ter quebrado muita cabeça na releitura do Magritte, eu consegui fazer de um jeito muito mais simples, foi também pra um desafio da Hague Flash S. Chegando nas últimas, essa aqui. Prometi que eu não vou falar mais sobre o Brasil 2020, então não vou falar o motivo de eu estar me virando os olhos nessa imagem, mas... E a de hoje, que de hoje é quando estou gravando o vídeo, mas deve sair daqui a uma semana, então... A da semana passada, que... veja só, não estou chorando por causa do Brasil, mas poderia, mas estou chorando por conta da sobrancelha qualquer mesmo, essa aqui, é, porque essa aqui está ardendo, da sobrancelha sendo descolorida, meu Deus, como arde isso. E aí, falei, gente, é minha oportunidade, né, eu sou um péssimo ator, eu nunca conseguiria ficar realmente triste e estar chorando pra câmera e registrar aquilo, se eu estivesse realmente triste a ponto de chorar, eu acho que eu não consegui fazer a foto, então... eu usei isso pra fazer uma imagem bonita, acontece. Gente, é isso, eu quero agradecer o pessoal do Yeager Master por querer saber, por estar interessado em saber o que a gente está fazendo, dar esse incentivo, eu queria agradecer também a você que está vendo e é um agradecimento muito real, porque se tem uma parada que me incentiva muito além do meu tesão em fazer essas imagens, é o feedback que eu estou recebendo de vocês, saca? todo dia, não importa a bobeira que eu estou postando, às vezes eu posto algo que eu estou zero falando sobre uma badge ou sobre sentimentos profundos, cara, todo dia alguém chega ou alguém e me escreve uma parada muito bonita, sabe? Tipo, é muito recompensador ver que eu estou fazendo a diferença por menor que seja na rotina de algumas pessoas, principalmente de outros criadores de conteúdo audiovisual e está sendo também um momento bom no dia deles. Eu estou até um pouquinho emocionado porque eu recebi uma mensagem também muito linda há pouco e a gratidão é muito real. Muito obrigado. E é isso, chega o vídeo. Nossa, eu vou penar muito a gente também, isso que eu passei muito do tempo que dá para botar no IGTV. Socorro!